Olá, aqui é a Irena do canal Sítio da Vovó Irena e eu te convido, nesse momento, a rezar comigo. Mestre, Pai, Senhor, Grandioso e Poderosíssimo Deus, Deus, nesse momento, eu quero me entregar a Ti, entregar a minha vida, a vida de todos os meus familiares, de todos os meus amigos. Nesse dia, Senhor, e todos os dias de nossas vidas, nos enche de Tua luz, de Tua graça, de Tua fortaleza, nos encha da Tua prosperidade, que venha, Senhor, a prosperidade para nossas vidas. Vós sois, meu Deus, o Deus da prosperidade, o Deus da saúde, o Deus da paz, o Deus da harmonia. Você plantou sementes na terra, você faz nascer o sol, a luz. Você é poderoso, meu Deus, e a Ti nós entregamos as nossas vidas. Nós te entregamos, Senhor, os nossos propósitos, para que sejam abençoados, para que sejam protegidos por Ti. Divino Mestre, Pai, Senhor, Dono do Universo, A Ti, toda honra, toda glória e toda confiança. Obrigada, Senhor, pelo dia que está iniciando. Que ele esteja sob Tua proteção. Gratidão, Senhor, por mais um dia de vida que se inicia. Que esse dia seja abençoado por Ti. Fica conosco, Senhor, nos guiando, enviando Seus santos anjos para estar cuidando de nós. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe de Jesus e Nossa, caminha conosco, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem bem. Fiquem em paz. E até a próxima.